Oi gente, eu sou o Gia Baterina No vídeo de hoje Eu vou tocar a música Galileo Eu vou cantar duas musiquinhas para o canal, tá bom gente? Esse é o primeiro vídeo de eu cantando uma música, né? Tocando a bateria junto Tocando as músicas são muito legais Então se você quer mais vídeos de eu tocando músicas na bateria de livros Já deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho e não esqueça que não não vou aventurar nada aqui no canal E também compartilha o meu canal com todos os seus amigos Gente, só falta dois inscritos pra gente poder conseguir Espera aí gente Eu de gravação Gente, eu voltei Continuando Compartilha meu canal com todos os seus amigos Só falta dois inscritos A gente tá com três inscritos Só falta dois inscritos pra gente chegar a 15 inscritos Então, umas 15 inscritos Por favor Então gente Bora começar Ah gente, eu vou mandar um beijão para as pessoas que se inscreverem O irmão Irmão Laerte Que me dá aula de bateria Beijo, irmão Laerte Que Deus te abençoe Veio a cirurgia de Deus também, tá? Lindo escrito de Deus A outra é Camille lá da escola Beijo Beijo Camille Você é a melhor amiga Sem a cirurgia E a terceira Eu não sei quem é Mas, tudo bem Porque a gente tinha 10 inscritos Lembra? A gente ganhou 11, 12, 13 13 inscritos Só falta mais isso aqui Pra gente ganhar 15 inscritos Então, sem enrolação E bora pro vídeo, gente Olha, eu vou tocar galilê E eu vou fazer Tã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Mas, se você não quiser fazer E o seu sangue derramou Porque ela via a bola rosa Se entregou Eu não mereço Sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo E onde Emmanuel Eu me rendo à tamanha O rosa e o rio de Deus O som da vida Quando se vida parte grande E o chá da que me mandou Desai a luz do mundo Jalilê Jesus Jesus Gente Os Os únicos Os únicos Tons Os únicos Os únicos tons usados pela bateria nessa música foi Chimbal Umbo Caixa Tom E o prato eu não usei Mas é para usar o prato, tá? E todos os tons eu usei, tá bom? Gente, agora a segunda música é assim ó Um gigante filisteu Grandão assim Grandão assim Grandão assim Se levantou para afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu mandou pra mim Ele era pequenino Pequenino assim Pequenino assim Pequenino assim Pequenino assim Faz pequeno dia Com uma pedrinha Ele derrubou Podias Ai Você pode ser pequenininho Pequenino 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 Mas o nosso Deus é bem grandão É bem grandão É bem grandão É bem grandão Assim ó Assim ó Não dá nem pra medir Assim ó Assim ó Deus é grandão Assim ó Assim ó Assim ó Não dá nem pra medir Assim ó Não dá nem pra medir Assim ó Assim ó Gente esse foi o vídeo E antes de eu falar pra vocês Essas músicas que eu peguei É Ah Esqueci de uma coisa Os únicos instrumentos que eu usei Foi o caixa O O O surdo Os instrumentos que eu não usei tanto Usei Eu não sei nem se eu usei Se eu usei Não sei O bumbo O chimbal E o prato Que tá quase caindo Hum Olha gente vocês gostaram do meu pijaminha? De cachorrinho De gatinho Gente esse foi o vídeo Tá E eu fiz uma vinheta gente Mas não é desenhado Ali ó Olha essa vinheta Gigi Batera na área Ela chegou pra mimar o seu dia Deus está com ela Com seus inscritos Então todo mundo que tá ásido com ela Lá 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 Gigi Batera Uhuuu Gente eu tô muito feliz de ter criado essa música E eu acho que eu vou ter que escrever no papel Porque eu sou muito esquecido E eu vou E eu vou cantar cada dia do vídeo uma letra Gente Eu tô muito feliz porque a gente tá com 3 inscritos Então vai se inscrevendo aí por favor quem é novo Porque eu quero chegar a 15 inscritos Se a pessoa a gente com 100 milhões de inscritos Eu não sei nem se é essa a meta né Mas a nossa meta é 20 inscritos Primeiro é 15 e depois é 20 tá bom? Eu nunca falei tanto no vídeo Eu nunca falei tanto no vídeo Eu falo muito Eu sou feliz pra caramba Eu estou feliz Com meus anjos Cristo e Jesus Eu não coloquei a música pra rolar pra mim não cantar É porque quando eu tava escutando a música Galileu Então A música Galileu né Quer dizer Todas as músicas Dos reprodutores de músicas Ou do YouTube Ou de outra coisa Para quando a gente tá Principalmente do YouTube né Porque quando a gente sai do YouTube Para o vídeo Mas o Play de Música Quando a gente começa a gravar Quando a gente começa a gravar Ele para Vai diminuir a velocidade A velocidade A velocidade A velocidade Não É O que é isso? Ah Ai meu Deus eu esqueci o nome cara Ai meu Deus Espera ai Eu volto com vocês quando eu lembrar tá bom? Vai abaixando o volume da música gente É o volume que eu esqueci de falar né A gente tá com flash Porque tá de noite aqui ó De noite Mas É Vai diminuindo o volume do Do Da música né Ai vai parando Ai para a música E quando a gente começa a gravar né Acontece isso Então gente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E fui Faz o que eu mandei Se inscreve no canal Deixa o lado Tipo assim Se inscreve no canal No vídeo novo Não compartilhe meu canal com seus amigos Por favor Irma aos 15 inscritos Por favor Tchau Vai se inscrevendo em